Um artista peruano tem conquistado o público da Avenida Paulista. A obra dele é feita diretamente na calçada. A precisão do traço dele é tamanha, que a região onde ele pinta já virou atração turística. Christian está no Brasil desde o ano passado. Ele já havia feito pinturas desse tipo no chão e em seu país natal, Peru. Aqui em São Paulo, encontrou uma atmosfera favorável à sua arte e a reação foi imediata. Neste domingo, muita gente parou para ver os trabalhos dele em um trecho super movimentado da calçada da Avenida Paulista. O desenho colorido mostra Carmen Miranda, Frida Kahlo e Amy Winehouse, três mulheres fortes retratadas sobre o traço delicado das mãos de Christian, que usa apenas giz colorido para dar este efeito sombreado e realístico. Ele não sabe até quando vai ficar no Brasil. Pretende viajar ao Rio de Janeiro para buscar inspiração para novos trabalhos e espalhar sua arte. Para o futuro, já faz planos. Christian quer morar definitivamente no Brasil, onde pretende seguir aprimorando esta técnica. É muito bonito. É um artista nato. Uma pessoa que trabalha com coisas tão simples e pode fazer uma beleza. É bem legal. Dá para imaginar que é feito com giz ou não? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Eu olhei e falei, não, ele não fez com giz isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto